E sejam bem-vindos a mais uma aula. Peço desculpa pela demora, gastei um certo tempo fazendo essa apresentação e nos próximos vídeos de agora em diante a gente vai separar a aula em duas partes, ok? Até por uma questão não só de poupar meu tempo na hora de fazer as aulas, separando em partes, mas também para vocês, para ajudar até para a aula não ficar muito maçante, sabe? Porque é muito fácil eu chegar aqui e começar a falar de economia por três horas, certo? Mas poucas são as pessoas que vão conseguir assistir isso tudo de uma vez, tá legal? Então algumas das nossas aulas, principalmente as mais longas de transcrever e adicionar informação, vão ser divididas em partes, tá? Essa, por exemplo, aqui vai ser dividida, pelo menos o plano inicial, é dividi-la em duas partes só, tá bom? Vai ser uma aula que em alguns aspectos ainda vai ser um pouco redundante, porque são coisas que a gente já tratou na última aula e aí a gente vai tratar de uma maneira um pouco mais aprofundada, certo? Então, como sempre, o livro que a gente vai usar de base vai ser o livro Ação, Tempo e Conhecimento, do professor Ubiratã Iorio, certo? E vão ter alguns livros que vão ser citados durante o curso, que são leitura adicional, né? Leitura complementar, ok? Então vamos lá. Introdução. Na tradição austríaca, o conhecimento humano é observado com um inevitável componente de indeterminação e imprevisibilidade. Isso ocorre, pois a capacidade de compreensão humana é limitada, tanto pela indução, da qual não se pode obter universalidade, quanto pelo raciocínio a priori. Nasci por um componente, em maior ou menor grau, de crença de que nosso conhecimento é verdadeiro, certo? Isso daí é chamado de fé na razão, tá? Não é como a fé religiosa, mas é pelo seguinte motivo. Primeiro, eu vou explicar um pouco da questão do problema da indução de Hume. E uma leitura complementar para esse aspecto, né, do conhecimento humano, é o livro Problemas da Filosofia, tá? Do Bertrand Russell, legal? E nesse livro ele fala um pouco dessa questão aí da indução de Hume, que é o problema, por exemplo, da observação de qualquer fenômeno empírico, né? Mas ele dá o exemplo dos cisnes, que ele sempre observava cisnes brancos, certo? E por conta disso, ele concluiu uma universalidade que não existe em cisnes que não são brancos, que os cisnes seriam a priori brancos, né? A cor do cisne seria universalmente branca, até o momento em que você observa um cisne negro e aquilo é falseado, certo? O princípio da falseabilidade do Popper se baseia no mesmo problema, no problema da indução, certo? Você não pode tirar, agora em termos filosóficos, você não pode extrair universalidade da contingência. Você não pode extrair universalidade de observações empíricas, certo? Então algo que é contingente relacionado a um evento específico não pode se aplicar a uma classe de eventos, tá certo? Você não pode ser universal aquilo que só é observável de maneira contingente, tá certo? E a priori, quanto ao raciocínio a priori, a grande questão é a seguinte. Você tem uma lógica, você tem matemática, você tem diversas ferramentas que é do raciocínio puro, que não apela à experiência, que é totalmente baseado no raciocínio formal, certo? Há sempre uma crença, um grau de crença de que aquele conhecimento que você obteu com aquele raciocínio a priori é verdadeiro também, tá certo? Porque você não consegue compreender as coisas de fato como elas são, mas apenas da maneira que ela se apresenta para vocês, tá legal? Porque o número é a coisa em si, com exceção de nós seres humanos, que a gente tem uma capacidade de introspecção para entender a nós mesmos, tá legal? No quesito de sermos o nosso próprio objeto de estudo, quando a gente trata, por exemplo, de ciências sociais, tá legal? Claro, você não consegue saber, por exemplo, como é o seu organismo sem que você disseque um corpo humano, certo? Mas você consegue entender como a sua mente funciona em certo grau, como a gente vai ver aqui, o olho não vê a si mesmo, você não consegue em completude, em complexidade, entender por completo, mas você tem em certo grau uma vantagem em relação às ciências naturais na qual você é um observador externo, certo? Então, nesse aspecto, você tem uma vantagem em relação às ciências naturais. Mas o número das coisas, as coisas em si, você não é cognoscível para o ser humano, certo? Apenas da maneira que ela se apresenta para você, que é através do fenômeno, certo? Além disso, devido à complexidade dos fenômenos sociais, sua natureza dinâmica, que muda principalmente com a obtenção de conhecimento ao passar do tempo pelos indivíduos, que essa obtenção de conhecimento vai influenciar nas ações que vão determinar os fenômenos futuros, o futuro se torna essencialmente previsível, o que agrava esse fato, o que agrava o fato do conhecimento ser imperfeito e as ações que dele resultam possuírem efeitos não planejados, como as ordens espontâneas, que são efeitos benéficos, não planejados, da ação propositada, certo? Menger, em Problems of Economics and Sociology, já observara que diversas instituições sociais surgiram de forma espontânea por resultados não planejados, porém totalmente benéficos. Parafraseando Menger, se constituíam de resultados não intencionais do desenvolvimento histórico, que é a ideia de ordens espontâneas que o Hayek desenvolve depois, e nomeia de ordens espontâneas. Em Teoria e História, uma das três principais obras de Mises sobre Epistemologia, junto com o fundamento último da ciência econômica, o Epistemological Problems of Economics, que é, de certa forma, um apêndio desse daqui, um pouco mais técnico, é introduzida por Mises, ressaltando o fato de que o conhecimento humano é condicionado pelo poder da mente humana e pela amplitude do campo em que os objetos despertam sensações humanas, ou seja, na parte da fenomenologia. Não há, na realidade, uma total unanimidade a respeito do método da tradição austríaca. Por quê? A gente tem, sim, um método praxeológico, que é um método lógico-dedutivo, no qual a gente utiliza não a linguagem formal matemática, mas a linguagem discursiva, certo? O Mises defende fortemente que o método deve ser totalmente discursivo, certo? E ele diz que esse método parte de juízos analíticos ou tautológicos, mas ele diz que, ao contrário da concepção tradicional na filosofia, na qual esses juízos não adicionariam nada ao conhecimento e em conhecimento novo, eles, na verdade, revelam verdades que não são óbvias, em questão de ser auto-evidente, mas não é óbvio, que são coisas que você, pelo método cartesiano, de análise e síntese, no qual você separa o objeto de estudo em várias partes, observa ela, estuda ela, e depois você vai agregando conhecimento em processo de síntese, o estudo da ciência econômica, partindo desses juízos analíticos, eles conseguem compreender alguma coisa que uma observação direta não permitiria, certo? Então, os juízos analíticos, nesse sentido, eles vão gerar conhecimento novo à medida em que eles revelam coisas sobre os objetos de estudo que anteriormente estavam ocultas. Vou dar um exemplo, por exemplo, um exemplo, por exemplo, da epistemologia marxista, que ela sempre analisa o ser humano numa análise superficial da existência, partindo da matéria, certo? Ela sempre tenta restringir a tomada de decisões humanas por parte de um coletivismo na qual o comportamento é definido pela condição material, certo? Agora, quando você parte para analisar o objeto de estudo, certo? Imparcialmente. Você percebe, até mesmo pela introspecção, que nos dá vantagem aos outros tipos de ciência no qual nós não compartilhamos a mesma natureza com o objeto de estudo, nós começamos a perceber que as pessoas, os seres humanos que agem em sociedade, que formam a sociedade, eles são individuais na sua maneira de tomar decisões e que as suas ideias, que vão determinar suas ações, elas alteram o meio material, certo? Então, existe uma inversão de causalidade aí na qual os seres humanos, eles não são determinados rigidamente pelo meio material, mas, na realidade, as ações deles, pautadas pelas ideias deles, ou seja, em última análise, as ideias deles, têm reflexo no meio material, ou seja, o meio material é influenciado pela mente. A mente, ela pode ser influenciada pelo meio material, mas ela não é determinada rigidamente, enquanto o meio material já tem mais influência da mente por parte das ações, que mudam esse meio material, do que o contrário, certo? E aí você começa a entender mais implicações a respeito da ação humana em sociedade, quando você parte desses juízos que parecem ser óbvios em um primeiro momento, como, por exemplo, os seres humanos agem propositadamente visando atingir fins que os levam de um estado de coisas menos satisfatório, do ponto de vista da sua avaliação subjetiva, para um estado mais satisfatório. E aí a gente consegue observar várias implicações disso nas relações sociais, como, por exemplo, na troca, certo? E nos incentivos e como eles refletem no comportamento econômico dos agentes, baseado nesse juízo analítico inicial, que, na primeira vista, ele é tautológico, mas conforme você vai juntando ele com outras implicações, certo? Você começa a chegar em verdades que anteriormente não eram conhecidas. e o Mises faz uma analogia com a matemática, porque a matemática é completamente a priori. Todo raciocínio da matemática é um raciocínio formal que não é empírico. Ele pode ser utilizado na forma em que você faz a experiência, mas o método em si não é testado. O método matemático em si não é testado. Então, nessa forma, a praxeologia, assim como a matemática, ela revela algumas coisas que estão ocultas com a metodologia sem a qual não é possível compreender a fenomenologia empírica, certo? Então, é a forma. Você não pode testar a forma. A praxeologia não pode ser testada porque ela é a forma para a compreensão da história e dos eventos empíricos, certo? Assim como a matemática é a forma para a compreensão e análise dos fenômenos empíricos em ciências naturais, tá certo? E aqui eu vou defender até uma posição kirchneriana que a gente vai ler aqui embaixo de que a matemática é um poderosíssimo elemento auxiliar da metodologia, mas ela não é a metodologia em si devido à ausência de estática necessária para você utilizar a matemática porque até mesmo a dinâmica da matemática ela não compreende esse tempo heterogêneo e toda a heterogeneidade da fenomenologia social que é caracterizada pela individualidade da sociedade e a subjetividade que caracteriza a tomada de decisões de cada indivíduo que vai determinar esses fenômenos por isso que eles não são quantitativamente precisos e eles não são perfeitamente aleatórios porque eles são baseados em tomadas de decisões de pessoas muito mais que tomadas de decisões mas ações, certo? de pessoas individuais tá legal? por isso que não é análogo novamente a ausência de regularidade em fenômenos naturais na qual não existe finalidade beleza? então beleza já o Rothbard e o Hoppe eles adotam a mesma postura priorista mas eles falam que os juízos que você parte o princípio eles já são juízos sintéticos axiomáticos no qual uma negação leva a uma contradição performativa e por isso eles são condição sine qua non pra ser assumidas como verdadeira pra que a gente sequer comece uma discussão principalmente o Hoppe quando ele fala da lei da propriedade ser um requisito sine qua non pra argumentação tá certo? existe uma grande controvérsia principalmente quando a gente fala na filosofia política libertária sobre a propriedade sobre a meta ética argumentativa mas isso daí já é muito mais na questão de filosofia tá? a gente vai se ater a parte filosófica mas mais na questão de teoria do conhecimento pra ciência econômica tá? nessa apresentação até coloquei algumas coisinhas de filosofia política porque tava realmente no livro do no livro do Bira mas mas pra um viés libertário que eu coloquei aí só que a gente vai se ater mais especificamente a questão de teoria do conhecimento na filosofia pra primeiro fundamentar o método certo? e depois a gente vai partir só pra economia porque o foco desse curso mesmo é economia não é filosofia política e não é filosofia também né? mas a epistemologia é necessária pra gente mostrar porque o método austríaco ele é mais coerente cientificamente apesar de não ser empírico mas tem respaldo na realidade empírica é óbvio né? mas também não é a priori puro tá? mas o Rothbard o Hoppe principalmente o Hoppe cara o Hoppe ele é full racionalista mesmo tá certo? ele fala que tudo que na ciência econômica tem que ser completamente a priori e na questão da fundamentação do direito também ele tem até um artigo que chama eu acho que na defesa de um racionalismo extremo ou era de um apriorismo extremo esqueci agora traduzindo né? o Rothbard também ele fala que são juízos axiomáticos já o Hayek ele como ele segue uma linha mais popperiana inclusive ele era amigo pessoal do Popper e do Keynes por mais que o Keynes e o Hayek estejam extremos opostos o Hayek sendo austríaco e o Keynes sendo um macroeconomista expansionista safado o Hayek ele segue uma linha mais popperiana e aí ele interpreta que o nosso método é na realidade empírico porque ele partiria mais ou menos de uma observação da tomada de decisão humana etc né? e que é adotado por ser o que melhor explica a realidade podendo ser falseado né? já o Israel Kirchner e os novos austríacos ele tem alguma similaridade com o Hayek mas eles utilizam aí a matemática como uma ferramenta auxiliar que eu acho totalmente válido criativo e dadas as devidas ressalvas né? a respeito principalmente do uso da geometria para explicar teorias austríacas com algumas ressalvas sobre a precisão quantitativa e coisas que a gente já abordou e vai abordar também nessa aula é muito interessante você utilizar a matemática até mesmo para conversar com a ortodoxia né? já o Israel Kirchner e os novos austríacos utilizam a matemática como ferramenta auxiliar porém não como metodologia a teoria do conhecimento de Hayek apesar das controvérsias é fundamentalmente complementar a análise do cálculo econômico numa economia planificada e a crítica epistemológica ao intervencionismo em especial o neoclássico e também os modelos macroeconômicos né? em geral principalmente de crescimento mas em geral macroeconômicos em geral né? a questão do crescimento a crítica maior seria a mesma da teoria do ciclo econômico teoria do conhecimento Hayek seu ponto essencial é que existem claros limites da capacidade humana que a impossibilitam de compreender integralmente a complexidade dos fenômenos sociais e econômicos porque cada ser humano ele vai ter só um fragmento tá? do conhecimento total em sociedade até porque esse conhecimento é não articulável e não pode ser traduzido num modelo perfeitamente matemático certo? pra você ter uma precisão quantitativa dos eventos até porque como o conhecimento necessário pra coordenação ele vai mudando mudando também as tendências de coordenação em uma terminologia neoclássica mudando os pontos para qual o equilíbrio tem de mas não é alcançado certo? devido a mudanças no que no modelo neoclássico seriam chamados de variáveis exógenas na verdade elas são endógenas porque elas fazem parte do processo de mercado tá certo? você não tem como fazer uma perfeita modelação utilizando dados concretos porque esses dados concretos eles são alterados por causas não observáveis certo? que afetam a tomada de decisão como conhecimento principalmente tácito tá? não articulado é impossível demonstrar-se a consistência de um sistema formal quando se vive desse próprio sistema é isso daqui aquilo que eu tava falando do olho não vê a si mesmo aqui né todos os sistemas formais possuem necessariamente algumas regras de funcionamento e conduta que não podem ser previamente determinadas ou sequer estabelecidas de forma consciente e deliberada que é a ordem espontânea como por exemplo as regras do comércio que elas são estabelecidas por contrato inicialmente pra resolver algumas questões pontuais e aquilo vai se tornando algo mais concreto conforme a evolução do processo social no caso da moeda por exemplo né que a gente já citou na outra na outra aula ela você passa a utilizar meios mais demandados ou seja bens mais demandados no mercado pra utilizar de intermediário de troca porque eles têm uma vendabilidade maior certo e isso depois se traduz em bens que a gente utiliza e converte em moeda mais fácil hoje como liquidez tá certo então é algo pré liquidez né que pode ser facilmente convertido em meio de troca tá certo e aí conforme esses bens mais demandados né você tem uma demanda relativa porque na troca o que que acontece você tá né passando as trocas indiretas pra termos de escambo como seria né você tá ofertando moeda quando você demanda você oferta moeda e demanda um bem específico e no lado da oferta o cara demanda moeda e oferta o bem específico então a oferta e a demanda não é que uma precede a outra mas elas ocorrem simultaneamente qual que é o ponto da lei de ser a lei de ser não é que a oferta gera demanda ou que a oferta precede a demanda mas que a produção temporalmente precede o consumo porque você não pode consumir o bem que efetivamente não foi criado ainda você pode consumir o recurso se for um recurso natural que aí se na sua avaliação subjetiva ele vai te ajudar num consumo direto você pode categorizá-lo como um bem mas um recurso pra ele ser transformado num bem final fabricado passado por todo o processo você não consegue consumir o bem que só vai estar disponível no futuro então a produção precede necessariamente temporalmente o consumo certo esse é o grande ponto da lei de ser mas principalmente o que ser fala na lei dos mercados no próprio livro certo de princípios de economia política tratado de economia política perdão ele fala essencialmente que novos mercados surgem conforme o aumento da produtividade permitem novas formas de consumo por quê porque a renda real aumenta conforme a renda real aumenta tá certo você migra de um consumo pro outro porque você não precisa abrir mão tanto daquele consumo conforme né pela lei da utilidade marginal decrescente aquele consumo vai sendo suprido também você pode acabar até consumindo menos daquele produto e substituir pra consumos de novos produtos completamente novos pra fins completamente diferentes tá certo assim que vai surgindo por exemplo a tecnologia o celular hoje em dia a gente sempre fala da questão de aumento de funções celular mas mesmo desde o surgimento do computador da máquina de escrever algumas necessidades mais vitais mais básicas vinham sendo atendidas pra que na pirâmide esqueci agora o nome da pirâmide de necessidades que o marketing fala caramba é totalmente famoso velho esqueci velho me fala pirâmide de nula nula é um negócio do gráfico de posições políticas ah caramba agora esqueci velho enfim essa pirâmide aí quem sabe é um negócio totalmente óbvio eu talvez coloque na descrição ou fale na próxima parte da aula mas enfim pirâmide de maslow lembrei pirâmide de maslow a pirâmide de maslow você vai primeiro super as necessidades mais essenciais com aumento da produtividade acúmulo de capital e depois você vai subindo pra outras necessidades mais elevadas na hierarquia de maslow certo exatamente por isso que você cria novos mercados com isso e claro o processo de mercado que é um processo de criatividade na qual você identifica oportunidade de ganhos melhorando o padrão de vida das pessoas e simplificando a forma como elas fazem as coisas poupando o trabalho porque o trabalho ele é um mal ele não é a origem do valor ele é um mal ele é uma desutilidade certo que você tem que pagar como custo pra obter as coisas certo ele só é valorado conforme os fins são valorados ou seja se não tiver utilidade nenhuma o valor do trabalho é zero porque se ele é uma desutilidade ele é algo que pra você obter uma satisfação maior você não vai querer incorrer nele certo então você tenta poupar o trabalho o máximo possível e o que acontece com o aumento da produtividade é sempre uma poupança de trabalho então depois dessa viajada na maionese aqui vamos seguir não sabemos mais do que nós sabemos na verdade mais do que aquilo que pensamos saber aquilo que a gente tem consciência que a gente sabe é só uma parte do nosso conhecimento a gente tem um conhecimento tácito que a gente não consegue explicar como a gente sabe até mesmo uma criança que sabe mexer no celular porque ela aprendeu com base na experiência dela porque ela sempre gostou de mexer ela não vai saber expressar muito bem ou explicar ou ter paciência de explicar pro avô dela mas tem muitas coisas que a gente sabe mas a gente não sabe por que a gente tem o know-how mas não tem o know-why a gente não sabe por que a gente sabe fazer sabe como mas não por que a gente não sabe formalizar aquilo tá certo é um conhecimento não articulável é impossível quantificar e estabelecer concretamente todo o nosso conhecimento ao invés de encararmos os mercados como estados de equilíbrio devemos analisá-los como processo mecanismos de descoberta e articulação de conhecimento oculto tácito e desarticulado no mundo real e aí o preço ele vai transmitir de certa forma o conhecimento de uma maneira simples de entender através de um cálculo quantitativo de custos e benefícios tá certo se bem que o benefício ele não é não é quantificável tá certo mas você consegue ver se você está disposto ou não a pagar aquele custo em relação ao benefício que você vai obter né e no caso de lucratividade em relação a receita daqui aí vai estar expressa em termos monetários né mas sempre a expressão monetária ela é uma expressão da tomada de decisão não quantificável tá certo porque sempre que você toma uma decisão como você visa um estado mais satisfatório por mais que você faça um voto de pobreza e queira ter um estado material de menos posses materiais você sempre está buscando um estado mais satisfatório do seu ponto de vista então você sempre expressa toda a ação ela expressa uma desigualdade de valoração na qual você valora mais aquilo que você recebe do que aquilo que você entrega tá certo então toda tomada de decisão esse reflexo quantitativo não é um reflexo baseado nos custos a gente não calcula o trabalho a gente não calcula o valor econômico primeiro que não se calcula o valor econômico se calcula preço tá certo em termos de trabalho ou em termos de custo porque os custos em última análise eles são determinados pela valoração daquilo que vai ser produzido no final do processo produtivo e uma coisa que tanto Marx até os neoclássicos também ignoram é o fator tempo como um processo dinâmico no qual por exemplo a produção leva tempo e a teoria do capitalismo não só preferência temporal e utilidade marginal batem na teoria de exploração do Marx e do Rodibertus mas mais da do Marx porque elas ignoram a estrutura temporal de produção entende? porque os bens eles levam tempo desde da matéria-prima conforme a produção vai ficando mais indireta e mais indireta não é só o emprego de mais bens de capital não a criação de etapas intermediárias durante o processo produtivo tornando ele mais complexo cada etapa tem uma tem uma duração diferente certo? até chegar no processo até chegar no bem de consumo final e no bem de consumo final com a receita do bem de consumo final baseada na disposição a pagar dos consumidores que vai retroalimentar toda essa cadeia e vai gerar renda para ser repassada para os fatores de produção incluindo o trabalho tá certo? e o ser humano ele não é reduzido a máquina todos os seres humanos no mercado eles são meios e fins ao mesmo tempo um fim último em si mesmo e um meio para que todos os demais possam alcançar os seus fins dessa forma as outras pessoas cooperam entre si porque elas são ao mesmo tempo meio para ajudar os seus com caramba com cidadãos a atingir seus fins ao mesmo tempo em que a sua própria satisfação é o seu fim último mesmo no caso de altruísmo você pode observar que ajudar uma pessoa através da caridade é mais satisfatório do ponto de vista individual subjetivo do que não ajudar então em última análise quando você ajuda alguém de maneira altruísta você está visando a sua satisfação em ajudar aquela pessoa tá certo mesmo que sejam para fins não egoístas do ponto de vista moral mas da sua evolução como ser humano você visa um fim seu um objetivo seu que ele é o seu objetivo tá certo então altruísmo mesmo ipsis literis é impossível se a gente entender como as pessoas tomam decisões tá depois desse puta nossa saí muito do ponto mas enfim a postura austríaca nega a possibilidade de um conhecimento integral sobre os fenômenos sociais devido a essa complexidade arrogância fatal positivista por outro lado a posição contrária da negação dessa possibilidade é a concepção positiva do conhecimento por isso que quando a gente chama de positivista essa esse âmago pela como que eu posso dizer esse empirismo fundamentalista nas ciências sociais a gente chama de positivismo ele vem dessa ideia também kantiana né mas dessa concepção de que você pode ter todo o conhecimento necessário uma certa onipotência da razão de que você consegue obter o conhecimento necessário para a coordenação a partir da uma espécie de onipotência da vontade humana que você pode ter coordenação social através aquela ideia do platão sabe do governante filósofo aquele cara que ele vai ter a sabedoria absoluta para conseguir coordenar os planos da sociedade só que isso requer um conhecimento humanamente incognoscível para você reunir num grupo de pessoas ou numa pessoa única entende isso remonta até platão mas depois ele é transmitido para vários outros filósofos né desde os racionalistas puros cartesianos até materialistas como marx entende essa ideia de que o ser humano super homem ele vai conseguir com a razão devido a toda observação que a gente viu da capacidade da razão humana de obter resultados satisfatórios tem uma crença absurda na razão do homem tanto na razão pura quanto na razão empírica de que a gente vai chegar no conhecimento absoluto e que a gente consegue coordenar toda a sociedade vai chegar numa sociedade pura o Hitler também se vazeia nessa ideia de uma sociedade pura uma sociedade perfeita ele tem uma ideia de perfeição até biológica mas essa ideia de que você vai conseguir engenharia social de que você vai conseguir moldar a sociedade para chegar num estado máximo de satisfação perfeição de buscar o paraíso na terra numa concepção cristão também é um absurdo ela vem dessa ideia de concepção positiva do conhecimento de que você consegue transpor todas as barreiras com a razão humana é uma fé na razão de que você tira uma observação fundamental de que a nossa razão é limitada de que a gente não consegue obter todo o conhecimento do mundo e aí tchau Platão e aí nessa eu fico com a máxima socrática que é o sei que nada sei porque quanto mais você estuda mais você vê que o conhecimento é tão extenso que o seu cérebro dentro das limitações dele ele não consegue armazenar é que nem você querer baixar um jogo de 250 gigas num HD antigo de 2000 bolinha de 1900 bolinha certo? de 2 giga tá certo? que não dá nem uma RAM de celular low end hoje em dia né então assim é essa a ideia você tem que entender que você é limitado você não pode ter grandes pretensões e partir de pressupostos irrealistas você tem que entender as coisas como elas são os austríacos eles são bem críticos nesse sentido de que a gente não pode chegar e partir de uma simplificação pra gente poder fazer uma modelagem matemática ou chegar que nem o Friedman e falar cara a teoria pode ser uma bosta posso falar que a política monetária ela tem que ser que nem uma corda que você retrai pra depois ela crescer porque aí a pressão pra cima vai ser maior do que a pressão que você fez pra baixo mas se isso tiver capacidade de explicação empírica capacidade de explicação entre muitas aspas se tiver se tiver uma correlação empírica você vai conseguir provar isso e a teoria já serve mas a teoria pode ser uma bosta não cara porque nas ciências sociais se a gente não entender as coisas logicamente como elas são a gente não vai conseguir fazer as coisas funcionar sempre você não pode de novo é o problema da indução você não pode tirar no fato de que funcionou uma vez que você está usando o meio certo em matemática a gente aprende isso ah eu cheguei no resultado certo pelo meio errado o professor se for uma questão dissertativa ele vai botar no seu rabo porque não dá pra você chegar a conclusões certas por meios errados porque depois você vai errar inevitavelmente entende então não adianta você ter um puta de um modelo matemático se a sua explicação é uma bosta em economia certo então esse é o grande ponto dos austríacos porque eles dão uma grande porra eu vi o Favar chamando de meta-economia não é meta-economia ou filosofia da economia cara que absurdo cara é um método coerente com o objeto de estudo que tem uma capacidade de explicação superior exatamente por ser coerente com o objeto de estudo e não querer que tudo seja empiria porque ciência empiria por quê? porque sim ah testa então já que todo conhecimento é empírico então testa essa proposição inicial não tem como testar então você já está partindo de uma verdade a priori de algo que você já parte como se fosse um axioma mas que não tem comprovação lógica e se tivesse seria uma contradição ao próprio postulado e se for empírica nada ela tem a dizer porque ela pode ser falseada pela experiência então tem grandes problemas com o positivismo nas ciências sociais certo? você pega um monastério o Henrique não leu o livro que ele inclusive recomendou e ainda assim você tem que ter uma fundamentação do método não dá pra dizer que é um método pelo método um dogmatismo do método método empírico para ciências sociais você não tem experimento controlado a realidade social é dinâmica tá? se você parte de um coletivo você vai deixar escapar muita informação crucial para a determinação dos eventos tá legal? método cartesiano análise divide até a parte irredutível que é o indivíduo o ser humano o ser humano que sim ele é uma complexidade de características mas você não pode reduzir as suas características específicas porque ele em totalidade difere de todos os demais em característica então o indivíduo ele é o dado irredutível da ação humana e da ciência da ação humana tá certo? enfim vamos seguir aqui já me empolguei demais alguns exemplos claros da aprendição de conhecimento a arrogância fatal são os modelos macroeconômicos de crescimento primeiro por causa da própria metodologia já ser um holismo metodológico que ignora muitos efeitos que são como posso dizer no campo da microeconomia até porque os fenômenos monetários como eu já falei inclusive num drop de microeconomia a expansão monetária ela não vai afetar o IPCA de cara ou sequer afeta o IPCA depende de onde essa moeda é inserida isso é importante que é uma questão microeconômica ela vai afetar preços relativos antes de índice geral de preço e o grande problema da MMT da teoria monetária moderna é que ela simplesmente fala tem casos que você gera inflação que você gera inflação não que você expande a base monetária e você não tem um aumento no nível geral de preços e aí então a gente quebra essa ideia de que rigidamente expansão monetária afeta os preços sendo que isso não é verdade eles ignoram o efeito cantilon o efeito cantilon quebra essa teoria por que? porque o efeito o Thor vai começar a latir agora pelo amor de Deus eu não vou cortar não vocês vão ver eu reclamando meu cachorro porque eu já trazei muito fazer esse vídeo esse arrombado profissionalismo 10 barra 10 NA profissionalismo enfim até perdi o rumo do que eu tava falando é o modelo macroeconômico de crescimento você perde muitos detalhes porque você não parte do individualismo metodológico que em grande parte vai determinar o padrão que esses preços vão aumentar por exemplo e segundo que você também os modelos macroeconômicos de crescimento eles falam do setor real mas eles ignoram o papel do setor real no crescimento econômico porque eles pegam essa ideia de que a expansão monetária vai te dar os meios também não fiduciários necessários pro crescimento econômico só que você precisa da poupança pra isso e a poupança é demonizada na macroeconomia porque a poupança ela tem dois lados ela tem o lado do aumento da oferta monetária como fundo pra empréstimo supondo uma preferência por liquidez zero tá pra simplificar tô dando uma general clássica aqui mas por outro lado além de fundos pra empréstimo ela também ou a abstenção do consumo presente acumula os recursos do curto prazo pra que eles possam ser investidos os recursos lembre eu não estou falando só dos bens de consumo final que deixam de ser consumidos mas até dos próprios fatores de produção que passam a ser direcionados investidos para processos de longo prazo porque quando o empreendedor pega dinheiro no mercado de empréstimo ele vai investir ele vai investir na produção a longo prazo e ele vai comprar algo com esse dinheiro que são os recursos que ele vai investir em pesquisa científica em compra de bens de capital construção de bens de capital depende de onde ele está localizado temporalmente tanto que eu falo que a taxa de juros de mercado ela só organiza em termos temporais porque em termos temporais porque o grau de indireto não está relacionado só ao emprego de capital daquela empresa de uma empresa X que produz um bem X1 mas uma empresa que produz o que bem que ela produz um bem intermediário quão longe do bem final está esse bem intermediário isso que é roundaboutness além da intervenção indireta através das ferramentas que são os bens de capital o quão longe ela está do bem de consumo final que vai ser vendido no mercado de bens de consumo entende? olha se ela me mandou uma mensagem vai aparecer no vídeo hein mano patrocinador aparecendo no vídeo é caramba então macroeconomia adora descer além macroeconomia a literatura de falhas de mercado porque ela baseia-se numa análise de eficiência da welfare economics certo? economia de bem-estar na qual a integral da curva da oferta da demanda vai determinar o bem-estar social e aí a maximização do bem-estar social deve ser o objetivo da política só que se a gente não tem como determinar um equilíbrio estático porque a realidade não é formada de equilíbrio estático não tem como a gente atingir a coordenação e obter o conhecimento necessário para a coordenação via intervenção até mesmo a teoria das informações assimétricas porque ela observa a parte do problema e da solução errada que ignora a totalidade do problema que a totalidade do problema é o que? o conhecimento é disperso não articulável e que a realidade não é a realidade do equilíbrio tá certo? e você parte do pressuposto que os interventores estão melhor informados que o resto da sociedade eles não estão eles tem um conhecimento fragmento o conhecimento deles é um fragmento vou falar fragmental mas nem sei se existe essa palavra o conhecimento deles é um fragmento do total de conhecimento da sociedade assim como de todos os outros agentes tem muito conhecimento tácito não articulável que vai determinar a tomada de decisões que levaria a uma tendência para o equilíbrio que vai mudar não tem como você atingir a coordenação sem ter esse conhecimento esse conhecimento é humanamente impossível de se obter não é uma questão ética ah, sou libertário não pode intervir não é uma questão epistemológica é uma questão de conhecimento acima de tudo é uma limitação que vem lá de trás cara vem lá de trás muito mais do que uma crítica econômica e eficiência vem lá de trás vem da fundamentação vem do conhecimento conhecimento muito mais que informação porque informação é fácil você obter com dados mas conhecimento é uma questão de conhecimento conhecimento é diferente de informação conhecimento ele já é ou ele é articulado cientificamente conhecimento de classe ou conhecimento de evento específico é conhecimento tácito mas ele é diferente de informação tá certo então é uma questão muito mais profunda o buraco é muito mais embaixo né aqui ó literatura de falhas de mercado que analisa eficiência do mercado real através da estática comparativa que você compara um equilíbrio com outro até mesmo o ideal socialista de planificação de produção que ele não tem a informação necessária daquilo que vai satisfacer a necessidade individual de cada santa pessoa que vive na sociedade porque cada pessoa tem aspirações diferentes tem objetivos diferentes tem expectativas diferentes sobre o futuro e um grau de conhecimento diferente algumas pessoas realmente são mais informadas que a outra mas não é só uma assimetria como se fosse algo muito fácil de entender que uma os produtores tem mais conhecimento que os consumidores eles vão explorar os consumidores com esse privilégio de conhecimento não cada pessoa é uma heterogeneidade cada pessoa tem um nível de conhecimento diferente ela vai adquirindo mais conhecimento no processo de mercado só é errado quando você tem uma fraude porque a fraude ela é uma violação de propriedade privada aí a gente já está entrando no campo jurídico mas vamos até a ciência econômica conhecimento de todo mundo é limitado a arrogância se encontra nas utopias as mais extremas como socialista desde as mais extremas como socialista até mesmo as da capacidade de uma pessoa ou grupo de pessoas coordenar a vida social como no caso do intervencionismo mas também no socialismo também isso aplica parte dessa crença exagerada na razão a justiça social parte do mesmo pressuposto de que se pode mudar unilateralmente e deliberadamente a organização social espontânea das famílias empresas linguagens unicamente pela vontade humana ou quando você fala por exemplo que existe um preconceito enraizado na mente das pessoas e você acredita saber o conteúdo da mente das pessoas baseado numa narrativa de exploração histórica por exemplo eu faço uma piada machista simplesmente porque ela é errada e porque eu dou rá-rá de coisas que são tabus de fazer piada assim como antigamente e hoje ainda tem gente que acha isso engraçado sendo que é a piada mais manjada que existe fazer piada com religião e fazer piada com religião é fazer piada com cristianismo não é fazer piada com o muçulmano ninguém tem tem bago mesmo pra fazer piada com o islã né ou de representar Allah e Mahomet que também é um sacrilégio dentro da religião muçulmana ninguém tem saco ninguém tem bola pra fazer isso né mas quando eu faço uma piada de humor negro que zoa alguém ou alguém que já é naturalmente oprimido e eu faço isso porque eu acho engraçado ser errado e eu já era um choque fazendo uma piada com o tabu o conteúdo da minha mente a finalidade da minha mente de gerar humor ele não vende uma construção histórica de machismo vende eu indivíduo quero atingir um fim específico que é fazer piada com algo sério até mesmo pra quebrar uma tensão você não tem como saber o conteúdo da minha mente você não é Deus entende e a justiça social tem muito disso tem muito dessa ideia até mesmo por ser pautada no materialismo histórico dialético de tudo tudo é uma mentalidade de classe que é perdurada pela história e que a gente pode unilateralmente pela onipotência da vontade humana mudar tudo isso realmente é um processo histórico que acontece nas instituições sociais que levam a maneira como a gente faz as coisas mas tudo isso faz parte de uma evolução espontânea não de um produto deliberado da razão como se alguma classe ou grupo de pessoas estivesse controlando por tudo debaixo do pano como por exemplo no caso dos socialistas a classe burguesa classe grande burguesa não os pequenos empresários os grandes burgueses que dominam todo todo o jogo não é porque eles tem um monopólio da produção de segurança que pode fornecer um lobby pra eles mas o poder político nasce bom a burguesia o corrompe sempre essa ideia limitada que não conseguem compreender as coisas como elas são mas querem encaixar tudo na ideologia sabe tenho raiva disso já chega um ponto que eu não que eu não tenho mais paciência mas enfim é um dos outros problemas a justiça social tenta acho que sabe até o conteúdo da mente das pessoas não sabe essa insensatez levou e leva muitas pessoas algumas repletas de boas intenções das quais o inferno tá cheio adotarem uma atitude presunçosa de julgar que podem fazer os outros felizes a sua maneira e definição assim como os justiços sociais presumem saber os motivos da fala de alguém melhor que a própria pessoa por isso creem na possibilidade de construírem sistemas complexos em que tanto as instituições quanto as pessoas que as compõem hajam sempre em conformidade com sua definição de felicidade e bem comum o bem comum é o que eu acho que a sociedade quer que eu acho que é mais justo a partir do meu ponto de vista e do meu conhecimento limitado que eu acho que é supremo essa presunção fatal não poderia se encontrar mais distante da realidade a epistemologia da escola austríaca possui quatro traços bem característicos limitação do conhecimento impossível justificar teorias como verdades apodíticas devido à incerteza genuína e da ignorância que induzem ao eu conhecimento está disperso ele é tácito e ele está fragmentado de modo que não pode ser cientificamente articulado em um modelo matemático em sua completude e complexidade além de sua característica dinâmica e subjetividade cada indivíduo na sociedade detém apenas uma fração da totalidade do conhecimento que determina os fenômenos sociais devido à incerteza é impossível prever a história com certeza apodítica e quantitativa a história rima mas nunca se repete até porque um dos conhecimentos necessários para tal é a capacidade de antever a evolução futura do nosso próprio conhecimento e do próprio conhecimento dos outros indivíduos do nosso conhecimento como pessoa e dos outros dos demais se não nos é possível alcançar uma fundamentação positiva para o que julgamos ser nosso conhecimento resta-nos a tentativa de livrarmos-nos dos erros e falsas hipóteses ou crenças não devemos atrever a ir além do método dedutivo para não incorrermos em erros grotescos de raciocínio também por exemplo você falar como que a gente ia prever o sucesso da internet e o impacto dela na economia como por exemplo o Paul Krugman que é um keynesiano vem e fala ah não mas a internet não vai ter um impacto na economia tão grande quanto as máquinas de fax a gente vai saber disso em alguns anos tentou prever o que aconteceu com ele e tomou no cu por que? porque não tem como a gente saber com certeza política o futuro porque o conhecimento das coisas que ainda vão surgir no futuro que vão determinar o curso futuro da economia e da sociedade ainda vai ser gerado pela função empresarial que através da criatividade vai transmitir e criar conhecimento até a mesma questão da informação assimétrica os agentes hoje são muito melhor informados através da tecnologia principalmente de aplicativos de comparação de preço do que eles eram antigamente o conhecimento muda as coisas mudam dinamicamente através da ação humana através da criatividade através das interações características gerais do conhecimento conhecimento subjetivo e não prático e prático e não científico conhecimento e informação necessários para a realização da ação humana é essencialmente de tal natureza de forma que não possa ser representado formalmente devido a sua particularidade de caso caracterizando-o como conhecimento de evento e não de classe totalidade do conhecimento envolve uma gama de um sem número de circunstâncias as quais a pessoa ou o grupo restrito de pessoas por mais intelectualmente capacitadas ou sábias e bem intencionadas que fossem não seriam capazes de adquirir e devido a sua natureza tá se tendo articulável tampouco podem ser computadas por um hardware potente ou por uma rede neural que faz uma análise quantitativa certo a gente até usa análise quantitativa em finanças por exemplo em gestão quantitativa para poder analisar um número de dados e identificar tendências com mais eficiência mas de novo você não tem como ter uma previsão apodítica você reduz o risco mas a incerteza genuína ela continua tá certo até porque a evolução tecnológica como eu falo na realidade o avanço tecnológico dinamiza ainda mais o processo de aquisição de conhecimento dos agentes e agrava o grau de incerteza e de possibilidades de curso de ação individual as pessoas o conhecimento que vai sendo gerado ele é gerado de cada vez de forma mais dinâmica aquela ideia trazendo mais um pouco para a filosofia de novo aquela ideia de mundo líquido do Bauman as coisas mudam cada vez mais rápido nada é sólido e certo as coisas são cada vez genuinamente mais incertas mas isso não é restrito à economia de mercado isso é intrínseco ao processo social e ao processo de aquisição de conhecimento humano como um todo as coisas mudam muito rápido e agora elas vão mudando essa velocidade ela se intensifica conforme as pessoas tem cada vez mais acesso à informação a um custo cada vez mais baixo Hayek com efeito denominou este conhecimento de conhecimento das circunstâncias particulares referentes ao tempo e espaço tanto as informações sobre os fins buscados por cada indivíduo particular como os fins pretendidos pelos demais agentes conhecimento diz respeito também ao conhecimento prático sobre os meios em que cada agente pode utilizar para atingir seus fins conhecimento técnico tecnológico conhecimento técnico de cada mercado informações sobre todas as circunstâncias singulares pessoais ou impessoais circunstâncias singulares de cada mercado ou de da valoração de cada consumidor da necessidade de cada consumidor tudo isso é difícil não é impossível reunir como um planejador central Mises referia-se ao conhecimento científico como conhecimento de comportamento de classe de eventos que são mais gerais já ao conhecimento tácito e prático como conhecimento de eventos únicos já na terminologia do Hayek o primeiro é centralizado de classe de eventos o segundo como conhecimento disperso se um professor de economia munido de todo seu conhecimento científico se dispuser a substituir um jornaleiro em sua atividade quase certamente cometerá muitos erros e gastará mais tempo do que o jornaleiro experiente até porque gente as vantagens comparativas do custo de oportunidade ela vem dessa limitação do conhecimento humano você não consegue se especializar em tudo porque o seu conhecimento ele é limitado sua capacidade sua cognição ela é limitada certo algumas pessoas são mais inteligentes que as outras mas ainda assim são limitadas ninguém é o super-homem do Nietzsche que consegue sobrepor todas as barreiras humanas por mais que a gente evolua geneticamente certo o mesmo ocorrerá no caso inverso e no âmbito da ação humana os que fazem economia e os negócios rodarem não são teóricos e tecnocratas mas sim os práticos como um jornaleiro empreendedor e até mesmo um homem de negócios que pode ou não ser empreendedor um dono de empresa não necessariamente é empreendedor conhecimento é individual o conjunto de informações e conhecimentos possuídos por cada gente representa apenas um subconjunto do total do nível social esse subconjunto é individual e difere entre os outros indivíduos mesmo que fosse o conhecimento objetivo fosse o mesmo a interpretação já que o conhecimento ele parte de um processo mental individual ele também tem a questão da fenomenologia como ela se apresenta pra você e é um negócio que se a gente entrar na questão do número dá pra fazer umas viagens bem loucas por exemplo com exceção dos daltônicos que tem um problema de enxergar as luzes o que eu enxergo como azul você tem certeza absoluta que é o que você enxerga como azul claro a gente pode o nosso conceito de azul se duas pessoas verem a cor azul e elas não forem daltônicas vão falar azul certo mas o que elas estão enxergando é a mesma coisa ponto de vista das pessoas sobre os fatos objetivos elas tem como saber os fatos objetivos mas todas elas elas se não interpretarem elas vão ao menos avaliarem subjetivamente o que elas pensam sobre aquilo porque cada pessoa ela tem um grau de satisfação com o estado de coisas que a cerca de cada coisa específica tá certo ela avalia aquilo de forma subjetiva tá certo com base nos seus valores nas suas preferências que elas não conseguem sequer formular por exemplo o cara que é homossexual ele não vai por que você é homossexual não tem como você explicar o porquê por que que eu gosto por que que eu gosto de computadores não sei eu simplesmente gosto tem afinidade ah por que que eu sou heterossexual não sei eu sinto atração é um negócio que eu não controlo seja nato ou seja um comportamento aprendido é um negócio que você não escolhe gosto você não escolhe preferência você não escolhe entende são coisas que simplesmente não dá particular você pode até fazer um estudo por exemplo da sexualidade seja científico mas não tem como você articular por que você prefere o que você prefere além das coisas que realmente são socialmente adquiridas através de estudo opiniões que são adquiridas através de estudo baseadas em ciência que aí já não são nem mais opiniões já entram pra questão de fatos mas você sempre tem uma avaliação subjetiva sobre as coisas baseada na sua vivência que por mais que você tenha uma criação parecida com uma pessoa que ela tenha estudado nas mesmas escolas que você que ela tenha a mesma criação mesmo que fosse seu irmão a minha irmã por exemplo a gente é muito próximo mas ao mesmo tempo que a gente é muito próximo a gente é muito diferente na maneira de pensar entende a gente tem os mesmos pais recebeu a mesma educação nós somos amigos e somos diferentes porque a nível individual a gente até mesmo lê coisas diferentes né mas a gente tem lê coisas diferentes porque a gente tem gostos diferentes certo e não são gostos só relacionados a gênero eu por exemplo eu era uma criança que cara eu sempre fui nerdola nunca gostei de jogar bola meus amigos todos até os amigos mais próximos até os até os conhecidos sempre gostaram muito de esporte eu cheguei a ter um pouco mais de afinidade com esporte principalmente luta nos últimos anos até por pesquisar mais e redespertar o interesse por artes marciais mas assim são coisas que mudam de pessoa pra pessoa de indivíduo pra indivíduo não tem que ter um determinismo de ah eu sou brasileiro eu gosto de samba eu gosto de jogar bola não mas eu também mudo ao longo do tempo tem um amigo que me influenciou eu que sou do heavy metal até de metal extremo de vez em quando ouço merda e tipo funk mas só de zoeira ou num outro contexto porque a gente vai mudando ao longo do tempo então a gente tem as nossas questões que são todas individuais a gente tem as nossas preferências a nossa vivência de mundo tudo isso é individual que também vai mudando ao longo do tempo tanto conforme você adquirir conhecimento conforme as suas preferências simplesmente mudam conforme você amadurece e isso é natural você pode adorar jogar videogame quando você é criança e não gosta de jogar contra o adulto ou você pode gostar de jogar videogame sua vida inteira como eu ou você pode cagar pra videogame sua vida inteira e aí no final dela você começa a achar do caralho por que? porque a gente muda é normal é natural não tem coisa que você pode falar que é só de criança tudo bem que seria meio bizarro você ter um gosto de pachupeta aos 60 anos mas assim os gostos mudam as coisas vão evoluindo não dá pra você dizer que as coisas são rigidamente daquela forma tá certo? e o que é socialmente aceito também muda tanto pelo processo intelectual quanto se você puxar a janela de Overton quanto pela mudança mesmo nas preferências individuais tá certo? então é muito difícil você ter não existe uma constância a única constante na vida social é a mudança tá? então é realmente é muito difícil você obter a totalidade de conhecimento pra atender as necessidades das pessoas individualmente porque as necessidades das pessoas elas são individuais a vivência das pessoas ela é individual podem ter algumas similaridades entre grupos e os grupos são formados justamente pela similaridade mas a similaridade não é idêntica na sua totalidade ou seja a pessoa como totalidade ela nunca é idêntica a outra por isso que o ser humano é um dado ser humano individual é o dado irredutivo das ciências sociais o individualismo metodológico não é um individualismo no sentido de egoísmo moral mas a compreensão das coisas como elas são não dá pra reduzir mais do que reduzir a característica porque o próprio holismo ele já é uma redução da humanidade a uma característica específica quando você analisa a sociedade a partir de grupos e uma coisa que eu achei até irônico que eu tava ajudando minha irmã com uma redação porque eu sempre fui bem em redação que ela tava falando ah da redução da humanidade de pessoas de trabalho menos qualificado aquela redução e você ignora aquela pessoa tá certo que é uma coisa que não tem como você ter uma intervenção estatal que é assim como eu trato as pessoas é uma questão da minha educação e quando você parte dessa ideia esquerdista de coletivismo você já tá implicitamente reduzindo principalmente na ideia de luta de classes eu não vou nem falar de justiça social eu vou falar da marxista clássica mesmo da luta de classes entre burgueses e proletários isso no contexto capitalista porque nos outros meios de produção historicamente foram outras classes que brigavam como por exemplo os servos com os senhores feudais etc mas essa ideia de conflito de classes o conflito de classes entre proletários e burgueses você já tá partindo de uma análise superficial do ser humano restringindo ele a própria a própria característica da divisão do trabalho entende? porque é um problema da metodologia não adianta você pegar o problema da metodologia e atribuir como uma contradição do sistema de produção sendo que é um problema epistemológico é um problema da sua própria metodologia você tá terceirizando a deficiência do seu método isso é grave isso é muito grave tá certo? e aqui é basicamente o que eu já falei mesmo que alguns indivíduos tenham a mesma formação famílias com os mesmos valores e renda tenham cursado os mesmos cursos ainda é impossível afirmar que o nível de conhecimento de ambas é idêntico e também a avaliação desse conhecimento é idêntica tá certo? tanto que pessoas da mesma faculdade elas se juntam em grupos até pra ter uma um ponto de vista diferente que seja agregador o individualismo verdadeiro como diria o Hayek em palavras hayekianas o individualismo verdadeiro ele não é atomista assim como o Hayek sempre bate que existe o individualismo falso dele ser o individualismo de engenharia social o individualismo verdadeiro não é atomista porque a cooperação social ela é mais eficaz para atingir os fins individuais você não deixa de estar um individualismo mas você não é atomista ou egoísta são coisas diferentes tá certo? então o nível de conhecimento entre ambas não é idêntico suas ideias não são idênticas também né? é possível afirmar que o conhecimento é idêntico porque as ideias são idênticas e suas experiências são idênticas em todos os aspectos são indivíduos diferentes subjetivamente até mesmo irmãos possuem diferenças em sua individualidade possuindo a mesma criação a mesma a mesma criação interpretam de maneira diferente suas experiências de vida seus conceitos de felicidade e objetivos e ambições também diferem tal como os meios que julgam convenientes e corretos para alcançá-los corretos aqui eu não falo só na questão de eficácia mas correto do ponto de vista moral dos julgamentos morais do indivíduo o conjunto das informações disponíveis na sociedade está sempre disperso espalhado entre os cem números de agentes que a compõem como assim um meio que eu tenho um bem que eu tenho que pra mim não é um bem eu sou indiferente entre tem e não tem aquele bem que não tem valor nenhum pra mim só está me gerando custo é se você só está me gerando custo aí já parece indiferente já está sendo um mal até eu obtei esse bem pra outra pessoa pode ser totalmente útil e aí vendendo esse recurso eu consigo dinheiro meio de troca pra agir outros fins certo então eu não sei que alguém valora aquilo tá certo pra mim eu não eu não tenho valor de mercado pra isso ou até tenho mas eu não eu não tenho a informação do preço daquele recurso e ele está meio que esquecido lá tá certo enquanto tem outra pessoa do outro lado da cidade que precisa daquele meu recurso mas ela não sabe como obter a gente tem uma descoordenação aí tá certo por quê porque tem duas pessoas que poderiam obter um benefício mútuo mas elas não tem o conhecimento de que podem obter esse benefício mútuo coordenação nos mercados e na sociedade ocorre quando algum agente pode ser eu mesmo o outro cara ou um terceiro agente completamente diferente que vai exercer o empreendedorismo ou função empresarial de gerar esse conhecimento pra alguém seja uma terceira pessoa que vai gerar pra nós dois seja eu que vai gerar pra outro cara seja outro cara que vai gerar pra mim então ocorre quando algum agente percebe oportunidade de ganhos com essa descoordenação e eles agem disponibilizando informação e conhecimento e favorecendo tanto as partes envolvidas diretamente quanto as beneficiadas ah tá envolvidas diretamente quanto as beneficiadas indiretamente não se trata de um processo automático mas de uma coordenação baseada na ação propositada sob um sistema de produção que forneça os incentivos adequados o conjunto de conhecimentos práticos é tácito subtentido e implícito não é passível de articulação de modo que cada agente tem um conhecimento específico de como realizar determinadas ações mas não sabe exatamente por que não sabendo exatamente quais são os elementos ou partes do que se está fazendo nem se é certo ou errado um exemplo desse conhecimento em âmbito social é aquele formado por um conjunto de usos costumes tradições normas e instituições que se constituem nas leis que se aprende a obedecer ou entende implicitamente como a lei de propriedade privada mesmo sem desenvolver uma teoria metaética um economista que não possui conhecimentos teóricos de informática que é um bom usuário de um sistema operacional e software mas não sabe responder o porquê é um exemplo disso mesmo dispondo de informações de informações próprias se utiliza de informações de outros agentes em suas ações no caso os programadores do sistema operacional ou do software em questão conhecimento e atividade empresarial deixa eu só ver se está certo aqui a página que às vezes eu neuro com powerpoint conhecimento e atividade empresarial a função empresarial não requer necessariamente meios financeiros para ser exercidas ou seja não pressupõe em qualquer custo apenas necessita da criatividade e credibilidade por parte de quem fornecer esse empréstimo vai lá e vai fornecer um empréstimo monetário para o cara exercer a função empresarial assim como a poupança prévia desse segundo ela já é necessária tá certo então você precisa de um certo acúmulo de recursos não necessariamente por parte de quem vai exercer a função empresarial então de maneira pura a função empresarial não requer o custo tá certo já na prática alguém tem que ter fornecido aquilo né mas o cara que vai exercer pra ele exercer a função dele ele não precisa necessariamente esta ao estimular a atividade empresarial gera ganhos chamados de lucros empresariais puros vamos supor que dois agentes de novo ao meu exemplo agora dando nome aos dois João e Maria cada um com seu conjunto próprio de informações que o outro não dispõe no caso o João pretende atingir um fim j fim de João que necessita de um meio mj Mary Jane meio de João que Maria dispõe mas que não possui qualquer valor para ela e apenas lhe gera custos ao mesmo tempo que Maria necessita de dinheiro para atingir seus próprios fins mas ambos não sabem que podem se beneficiar mutuamente que o outro dispõe de um meio útil para si adicionando um terceiro agente José que percebe essa descoordenação e percebe uma oportunidade de lucro vejamos o que ocorre quando este exerce a função empresarial digamos que MJ que Maria dispõe é um terreno que João precisa para iniciar uma oficina e que José o empreendedor tome um empréstimo e forneça uma determinada quantidade de dinheiro a Maria digamos Mzinho o encaixe monetário Mzinho minúsculo certo ofereça essa determinada quantidade de Maria por seu terreno que esteja abaixo da disposição a pagar de João pelo seu terreno após isso José revende o terreno para João por um valor superior M linha Mzinho linha se Mzinho linha é maior que Mzinho ao mesmo tempo em que Mzinho linha é menor que a disposição a pagar do João vai ser uma troca mutuamente benéfica tanto para José quanto para João quanto para Maria e o João vai obter um lucro empresarial puro que é o diferencial entre receita e custo no caso a receita vai ser o M linha e o custo vai ser o M que é o preço que ele pagou a Maria que é o preço que ele tomou do empréstimo tá certo esse diferencial vai gerar um lucro para o José deixando ele em melhor satisfação vai gerar um ganho para o João porque ele vai ter um ativo no caso ele vai abrir uma empresa uma oficina e esse meio que ele adquiriu foi um terreno da Maria só estava gerando custo para ela de manutenção e ele vai abrir essa oficina e essa oficina vai empregar várias pessoas que vão ser afetadas indiretamente e além dessas pessoas as famílias dessas pessoas conforme essas pessoas vão ter renda também vão ser beneficiadas indiretamente então nesse caso a Maria obtém um ganho porque ela se livra de um o que para ela era um passivo que só gerava custos ela obtém um ganho monetário que agora ela pode atingir outros fins dela o José obtém um lucro que é o diferencial entre receita e custo o M' e o M' e o José vai poder abrir o negócio realizar o sonho dele vai beneficiar os seus empregados os seus clientes que vão obter a manutenção para o carro mais perto da casa deles e as famílias dos trabalhadores que vão ser empregados nessa oficina então você tem um sem número de pessoas que é beneficiada pela ação do José que só estava visando a sua própria satisfação o João que se relacionou com ele comprando terreno também estava visando a sua própria satisfação a Maria que vendeu o terreno para o José também estava visando só a sua própria satisfação e com isso esse é até o conceito de mão invisível do Adam Smith mas a gente vê que é um comportamento propositado não é um processo automático você vê que as pessoas visando o interesse próprio elas atingem fins mais satisfatórios dessa forma José teve um lucro empresarial puro é o que eu já falei que todo mundo foi beneficiado teve benefícios diretos e indiretos da atividade empresarial então isso é uma função social porque você ajuda várias pessoas e ao mesmo tempo que o seu conhecimento é limitado esses benefícios essas externalidades positivas elas são geradas sem que você saiba tá certo? então essas internalidades positivas são reflexo da própria limitação de conhecimento que elas são ordens espontâneas porque elas não são deliberadamente planejadas mas elas são reflexo não intencional das ações planejadas certo? atividade empresarial de José portanto não apenas beneficiou as partes diretas diretamente envolvidas quanto muitas outras pessoas indiretamente transmissão do conhecimento a criação empresarial de conhecimento representa uma transmissão instantânea de informação nos mercados e conhecimento José não apenas transmitiu a Maria a informação de que seu terreno a qual não atribuiu valor era importante para alguém ou seja que no mercado tinha alguém para atribuir valor a isso e que não havia racionalmente razão para desperdiçá-lo mas também transmitiu a João a informação de que poderia prosseguir com seu objetivo que teria sido abandonado pela falta do meio adequado sistema de preços ao incentivar a atividade de José através do lucro tem importância como um transmissor de informação e incentivo de coordenação através da ação propositada e criativa o que José fez foi transmitir ao mercado sua perspicácia e uma coisa que é interessante quando a gente fala por exemplo de equilíbrio geral que a gente vê tudo como um processo automático no qual segundo a lei da demanda a quantidade demandada é inversamente proporcional ao preço e a quantidade ofertada é diretamente proporcional ao preço na lei da oferta a gente vê tudo como uma relação entre variáveis objetivas mas o que explica essas variáveis objetivas quando você tem um aumento do preço ao mesmo tempo você tem um aumento da receita que é o benefício do ofertante e você tem um aumento do custo do consumidor o consumidor ele vai querer pagar menor o custo possível pelo seu bem para atingir seu fim porque no fim das contas ele quer um aumento de satisfação e não redução então menos que ele puder reduzir do seu meio de atingir a satisfação no caso meio de troca melhor e no caso do ofertante quanto mais ele obter do meio de troca melhor certo então eles vão negociar e o preço vai ser um reflexo tanto da disposição a ofertar quanto da disposição a pagar de forma que a utilidade marginal vai estar dessa forma direcionando o preço para uma resultante de mercado das avaliações individuais aí dessa forma a gente consegue compreender a oferta e a demanda tá certo e a coordenação do mercado ela vai surgir conforme esses preços vão por um lado se você tiver uma escassez do produto ela vai racionar a demanda estimular a oferta por quê? porque para o ofertante é melhor obter uma receita maior porque vai ter um benefício maior e vai ter um diferencial entre receita e custo maior já que o custo do produtor são os preços dos fatores de produção e dos insumos de produção e se obter uma receita maior o diferencial entre receita e custo é maior etc e no caso do consumidor se você tiver um aumento do preço você aumenta o custo e como a gente sempre quer ter mais satisfação porque menos satisfação se o consumidor quiser abrir mão de menos meios monetários certo? se a demanda dele não for muito inelástica ou não for um bem de Giffen aquele consumidor ele vai consumir menos que vai reduzir a quantidade demandada né? então de certa forma você raciona a demanda para não liquidar todos os estoques ao mesmo tempo que você incentiva a oferta para suprir essa demanda superior ou essa demanda que manteve-se alterada em um choque de oferta no qual a disponibilidade do bem foi reduzida né? então o preço ele é um mecanismo de transmissão de informação e coordenação de planos né? com a realidade não só do mercado mas a realidade da disponibilidade mesmo a realidade da escassez da limitação dos meios em relação aos objetivos individuais certo? então essa é a grande questão do papel coordenador dos preços e na transmissão de informação tá legal? ele tem um papel tanto de transmissão de informação quanto de coordenação e fornecimento dos incentivos para que esses planos sejam coordenados tá? então vamos lá mesmo aquele tipo de conhecimento geralmente encarado como objetivo como os preços é gerado por informações subjetivas e as decisões nelas pautadas como a decisão de José então a gente vê que não existe um cálculo do valor mas que o valor resulta no preço através da ação humana o valor ele existe na mente humana ele é um juízo de valor humano e aí como que ele vai se transmitir materialmente? através da tomada de decisões pautadas nessa avaliação subjetiva é isso que falta para o marxista entender a subjetividade do valor tá certo? problema epistemológico do socialismo economia planificada em uma sociedade socialista em que a autoridade central comanda toda a produção independente se são proletários ou engenheiros sociais que a comandem João Maria e José e vários outros indivíduos se frustrariam por serem impedidos de realizar suas transações mutuamente benéficas sem autorização do órgão de planejamento central exceto pelo mercado paralelo assim como intervencionismo causa estragos no longo prazo a atuação do órgão central essencialmente coercitiva se sobrepõe em nome do coletivismo aos planos e aspirações individuais de qualquer cidadão tolindo sua autonomia opa e capacidade de melhorar sua própria situação como a dos demais além disso devido a ausência do quadro institucional necessário para o exercício da criatividade empresarial de modo que seja necessária aprovação do órgão central para você tomar qualquer decisão de criação ou produção de bens tem-se um forte obstáculo institucional a inovação tecnológica óbvio porque a inovação ela é vamos usar um termo muito coach mas uma disrupção uma quebra nos padrões causadas por um conhecimento de uma maneira mais eficiente de se obter determinado resultado tá então como você tem essa quebra com os padrões e você não tem subsidiariedade ou seja uma tomada de decisão uma autonomia individual da tomada de decisões você tem um grande obstáculo para essa inovação tá certo e o desenvolvimento do padrão de vida de sociedade ou seja uma melhoria no padrão de vida de sociedade como foi observado empiricamente na má qualidade dos bens de consumo após a queda da União Soviética e do Muro de Berlim ao mesmo tempo que com o grande investimento em armamentos os armamentos eram comparáveis aos Estados Unidos corrida espacial mas a qualidade de vida dos cidadãos era uma merda então essa ideia de que o socialismo é um paraíso na terra é uma ideia completamente idiota porque ela ignora as limitações epistemológicas do ser humano devido a natureza essencialmente individual da sociedade que caracteriza a complexidade do conhecimento da fenomenologia social essa frase de Lumena aqui a questão é o seguinte os fenômenos sociais são causados pelos objetivos das pessoas individualmente tá certo então como toda essa tomada de decisão e as ações dela pautadas são complexas não tem como você obter o conhecimento desses fenômenos complexos integralmente então devido a essa complexidade e o papel do mercado em suas ordens espontâneas na transmissão de conhecimento que devido ao fato dela ser complexa ela sendo transmitida de maneira descentralizada você tem uma transmissão de conhecimento mais eficiente por conta da divisão do trabalho custo de oportunidade existe pelo que principalmente na questão de produção pela incapacidade humana de obter o conhecimento necessário para se especializar em absolutamente tudo então cada pessoa se especializa em conhecimentos tácitos específicos de eventos específicos e elas dividem esse conhecimento para que eles possam ser absorvidos pela sociedade já que individualmente eles são impossíveis de serem absorvidos e aí ele vai sendo transmitido um por outro um para o outro no processo de tentativa e erro cujo conhecimento sobre aquilo que funciona e não funciona é transmitido através dos preços nos incentivos de lucro e prejuízo tá certo suas ordens espontâneas como transmissão de conhecimento torna-se impossível para um único órgão planejar a vida de todo singular ser humano de uma sociedade tá certo o que vai se agravando com o grau de complexidade da economia numa casa eu consigo saber quais são as necessidades do meu pai da minha mãe e da minha irmã mas eu não consigo saber de São Paulo do Brasil é muito mais difícil então a complexidade também tem um papel crucial na questão da complexidade da sociedade analisada né da amostra no caso é um exercício estéreo estabelecer parâmetros quantitativamente arbitrários e nominá-los como algo que em uma economia de mercado reflete avaliações subjetivas manifestadas em tomadas de decisões autônomas no caso os preços que são reflexo disso o máximo que se pode fazer para que o cálculo econômico possa de certa forma ocorrer em tal tipo de sociedade é utilizar os preços internacionais se esta economia estiver inserida em um mundo em que existam economias de mercado inclusive isso daqui era uma observação do Trott que deu origem a reflexão do cálculo econômico do Mises ou economias mistas por efetivamente possuírem mercados e preços de mercado não precisa ser uma economia de mercado pura porque isso daí seria um capismo mesmo mas em economias mistas que já tem um mercado que você possa utilizar preços de mercado alguns socialistas argumentam com base em suas teorias de valor erroneas que pode-se calcular os preços com base no valor do trabalho e nos custos de produção só que é o preço do trabalho e dos custos de produção são preços então como que você vai estabelecer esse preço como que você vai quantificar ele mesmo que você usasse um modelo neoclássico as funções de utilidade os números são completamente representativos tanto que se você tiver uma transformação monotônica você vai representar as mesmas preferências com números muito maiores mas basicamente expressão é a mesma coisa então você não tem um critério quantitativo qualquer critério quantitativo vai ser arbitrário e esse critério quantitativo no mercado irrestrito ele vai ser um reflexo de tomadas de decisões baseadas em avaliações individuais que não vai existir em uma economia planificada mesmo se você chamar isso de preços eles vão ser ontologicamente diferentes de preços de mercado preços cataláticos porque eles não são formados da mesma forma são formados porque o Juninho do órgão de determinação de preço da União Soviética resolveu escolher esse número porque ele rolou lá no D20 e falou esse número então o preço vai ser esse não tem qualquer critério um sistema que seguia as cegas no caso da produção porque você tem um órgão que fala eu vou decidir tudo que vai ser produzido na sociedade boa sorte e foi o que aconteceu com a quebra da União Soviética com privatizações no final da vida da União Soviética porque meio que assumindo o fracasso intelectual e o Yuri Maltsev que fazia parte desses órgãos e refutava inclusive autores liberais ele se deparou com a questão do cálculo econômico e ele falou é, fudeu por quê? porque ele não tinha como refutar essa objeção então a natureza da objeção a possibilidade do cálculo econômico não a possibilidade da existência de economia planificada a possibilidade do cálculo econômico ou seja de uma alocação racional de recursos em uma sociedade socialista ela vem de uma crítica epistemológica fundamental que também se aplica ao modelo neoclássico como metodologia e não como ferramenta auxiliar daí que vem esse problema porque o modelo neoclássico não consegue criticar os ortodoxos não conseguiram criticar para eles e para muitos os economistas ortodoxos da época realmente foi uma surpresa a queda da União Soviética tá mas para os austríacos não eram porque o Mises da Mocota atrás já estava falando disso desde o início da União Soviética né isso é uma questão cara que você pode definir socialismo como sindicalismo que ainda vai estar inserido em uma economia de mercado então e com preços cataláticos então é uma crítica completamente relevante ai não era socialismo de verdade ou ai não eram pessoas corretas no poder é um problema de conhecimento em primeiro lugar e quando se gera tanto Lange quanto vários outros autores depois dele que estabeleceram modelos matemáticos baseados no paradigma neoclássico que mesmo que discordem dos neoclássicos utilizam a mesma metodologia da economia matemática eles ignoram a natureza do problema porque eles já estão partindo de um estado que a coordenação completa foi atingida que é a economia uniformemente circular ou o ponto de equilíbrio e esses preços parâmetros para ele não são preços de verdade eles não refletem uma dinâmica da vida real mesmo da economia como ela realmente é elas ignoram a natureza do problema então não tem como você dizer que o argumento do Mises foi refutado ou que os socialistas ganharam o debate do cálculo econômico sendo que na realidade esses autores eles não entenderam a natureza do problema muito mais que isso é a natureza epistemológica do problema então quando a gente usa esses termos de filosofia um pouco complicados como epistemologia que é a teoria do conhecimento a gente está remetendo a coisas que estão no fundamento da ciência você não faz ciência sem filosofia porque a filosofia é a reflexão inicial para você sair do senso comum e começar a sair da opinião para ir para o fato como que você vai fazer isso? é um salto como que a gente faz para chegar nisso sem ser um salto? a gente começa discutindo qual que é o método de obtenção de conhecimento verdadeiro relacionado ao objeto de estudo porque não dá para você tirar uma universalidade de ah nas ciências sociais são assim nas ciências naturais são assim então nas ciências sociais vai ser assim também porque sim não tem uma prova você parte disso como um axioma que é justificado de uma maneira dogmática e depois vai criticar o dogmatismo não dá né mas enfim essa é a natureza do cálculo econômico viu Joanes Manuel Favaro evidenciarei em maior riqueza de detalhes a falsidade dessa teoria nos capítulos sobre processo de mercado e teoria do capital coisa que eu já tagarelei sem ser aula sobre isso mas tudo bem assim como tratei disso na aula sobre mercado de trabalho no curso de microeconomia galera dá uma olhada isso daqui tá muito bacana essa aula inclusive eu vou pedir desculpa mas meu curso de microeconomia vai sofrer um grande contratempo aliás já sofreu que eu tive que formatar meu computador e a minha pasta ecom onde estava todos meus arquivos sobre economia desde faculdade até projetos paralelos projetos meus foi completamente perdida por algum erro humano do cabeçudo aqui então eu vou ter que refazer alguns slides que estavam em andamento do zero então vai ser meio chato mas eu vou fazer o nosso curso de microeconomia vai continuar só que vai ter um contratempo forte e eu vou focar um pouco mais no de escola austríaca por enquanto até porque ele vai ser mais curto tá mas dá uma olhada cara que esse vídeo tá muito legal outros definem socialismo como o que Mises define como sindicalismo não vou entrar nesse mérito agora nem sei se eu vou entrar nesse mérito nesse curso mas isso daí tá na ação humana não vou lembrar em que capítulo cara eu vou pegar essa porra desse livro já tem uma hora e meia de aula e eu não acho que eu tô na um pouco mais da metade só da apresentação ainda bem que eu separei imagina imagina se eu fosse deixar tudo numa aula só só vou olhar no índice tá gente não vai ser muito não vou me delongar isso daqui aliás eu vou aproveitar pra mandar um grande abraço pra trupe do Henry eu não tô conseguindo nem articular as palavras direito tô parecendo a Thaís do Big Brother mas enfim qual que era a questão mesmo sindicato velho sindicato era bem no final da ação humana sindicalismo né cooperação social sem o mercado economia da sociedade socialista impossibilidade do cálculo econômico erros na concepção do problema isso daqui já responde o Lange tá esse capítulo da ação humana capítulo 26 tá pra quem acha que só o ensaio do Mises foi onde parou a argumentação não foi não por parte do Mises sindicalismo e corporativismo capítulo 33 da ação humana página 917 qual a edição que eu tô usando 3.1 tá bom então tá aí ação humana o índice esse capítulo que eu falei que eu já esqueci qual que é acho que 33 né que eu falei sei lá é legal é mais recentemente vencido com conhecido como gestão horizontal todavia esta não é uma forma de gestão mutuamente excludente com o contexto de economia de mercado desimpedida a discussão cabe a ética da propriedade privada e a filosofia do direito sobre a questão da propriedade dos meios de produção tá gente agora a questão da gestão horizontal ela pode ser feita totalmente com a propriedade privada dos meios de produção pasmem e a filosofia do direito tudo que pode se afirmar que a teoria de valor que é embasa ou seja que embasa essa ideia de socialismo que é valor de trabalho é falsa eu tenho alguns inscritos falando sobre isso e eu vou escrever mais sobre isso ainda a economia planificada é um erro intelectual para efeitos de praticidade quem quiser ver meus inscritos by the way tá no meu medium ele fica na descrição de todos os meus vídeos esse vídeo inicialmente vai ser lançado no propriedade privada tv porque eu tenho parceria com os caras no mesmo dia que eu tô gravando isso então é melhor correr um pouco mas também vai ser postado no meu canal cuja descrição na sexta-feira cuja descrição já vem com o meu medium então quem quiser ler meus inscritos e notas e etc tá tudo lá tá eu tô focando 100% em economia agora eu dei uma parada mas eu foco 100% em economia lá agora ainda fazia umas poesias e outras coisas mas agora só a economia para efeitos de praticidade evitar confusões com definições inconsistentes e até mesmo ausentes no caso da muitos marxistas eles entram em uma falácia de quatro termos em relação ao capitalismo que refere-se tanto ao laissez-faire quanto ao intervencionismo e por conta dessa dinamicidade histórica que dinamicidade não tem nada eles não tem uma definição precisa de capitalismo que falam que é relativo ao contexto histórico e socialismo realmente não tem uma teoria da economia socialista no capital é mais focado em atacar o capitalismo e devido a lógica do materialismo histórico dialético o socialismo e posteriormente o comunismo são superiores ao capitalismo por estarem em uma posição temporal no fluxo inexorável da história posterior alguns marxistas ainda tratam no capital como se ele tivesse abandonado a ideia de materialismo histórico dialético e deixado só no manifesto do partido comunista enfim eu poderia me estender um pouco nisso mas vocês sabem vamos ser objetivo vamos terminar a aula mas enfim vamos tratar na terminologia econômica terminologia da academia econômica economia de mercado economia planificada economia de mercado sistema econômico baseado na divisão do trabalho propriedade privada dos meios de produção aqui é um comentário do Mises todos agem por conta própria mas as ações de cada um procura satisfazer também as necessidades dos demais não coloquei entre aspas porque eu parafrasei o Mises mas algumas coisas ressignifiquei cada um é um fim último em si mesmo e um meio para que as pessoas atinjam seus fins nessa economia a plena liberdade de exerção da função empresarial isso daqui é crucial para a gente entender porque quando você tem autonomia da tomada de decisão você tem a função empresarial que não existe na economia planificada pela ausência de subsidiariedade ou seja as pessoas tem que pedir para o órgão de planejamento central para tomar uma decisão a economia planificada do sistema econômico baseada na propriedade estatal hoje é um órgão central dos meios de produção e a organização da produção e divisão do trabalho seja por um sindicato único ou pelo governo organização de produção e divisão do trabalho planejadas pelo órgão de planejamento central tecnocratas especialistas entre aspas definem metas distribuição de recursos e bens a serem produzidos racionalmente então entre aspas eles vão estabelecer isso entre aspas racionalmente é bem aquela ideia de fé na razão da engenharia social porque tem o socialismo no livro vou recomendar um livro não vou colocar na descrição porque eu estou com preguiça e não vai dar tempo de colocar isso de lembrar na hora mas tem um livro do Hans-Hermann Hoppe que chama uma teoria do socialismo e do capitalismo no qual ele vai categorizar formas de intervencionismo o socialismo definido aqui né economia planificada o social-democrata o socialismo de engenharia social que é esse daqui que eu estou falando então ele dá uma dissertada bem legal sociológica sobre essas formas de produção o Hoppe eu gosto muito do Hoppe mas assim como economista ele não é tão profundo quanto ele é por exemplo falando de sociologia ou até mesmo de filosofia né ele tem a meta ética dele que tem uma puta controvérsia entre libertários se a fundamentação está boa mas como sociólogo ele é incrível e nesse livro ele descreve bem legal então pra quem quiser dar uma aprofundada mais uma recomendação paralela de livro aí pra vocês uma teoria do socialismo e do capitalismo tá é relacionada à economia mas é mais focada na parte de análise de como esses sistemas funcionam eu acho que é um livro bem interessante pra vocês entenderem melhor como funcionam as formas de intervenção na economia e economia de mercado pura com a mesma pretensão de conhecimento anteriormente descrita é evidente conforme já foi observado que esse segundo sistema é um erro intelectual crasso à medida em que é impossível o órgão central dispor do conhecimento necessário para que seus comandos sejam coordenadores tenham sucesso e permitam um progresso mais contínuo do padrão de vida da sociedade tanto pelos entraves institucionais quanto aos incentivos distorcidos é, concordância de gênero tá zoado e principalmente pelas limitações epistemológicas não é logicamente aceitável devido à impossibilidade de formalização e obtenção do conhecimento que este possa ser transmitido para o órgão central e que um modelo por melhor desenvolvido que seja possa formalizar todo o conhecimento complexo necessário para a coordenação em máximo mesmo se você tiver um modelo econométrico muito bom o máximo que ele vai juntar de indicadores e outras variáveis relacionadas cada vez mais ele vai ter que juntar mais e mais variáveis porque essa tomada de decisão é complexa variáveis perdem peso tem sempre essa grande dinâmica que não dá para você ter um modelo definitivo porque a metodologia tem esse problema ela não é adequada ao objeto de estudo ela tenta adequar a realidade assim como o marxismo tenta adequar a realidade ao modelo e não adequar o método à realidade então é muito fácil falar ah não a economia austríaca precisa do ciência mas a escola austríaca como economia em relação a demais as outras que basicamente não atendem esse critério claro que tem algumas escolas de pensamento econômico que são mais coerentes que as outras mas muitas escolas de pensamento econômico entram em um um dogmatismo metodológico que não é ciência não é científico para para os estudos sociais para ciências sociais entende se você quiser chamar ciência só como ciência natural então você vai ter que dar outro nome para ciências sociais tá bom nem que seja filosofia social não consegue formalizar o conhecimento complexo necessário para a coordenação em massa transmissão de informação ocorre em ordem espontânea não pela razão deliberada para gerar o efeito final mas com o efeito benéfico sendo imprevisto de uma e várias ações propositadas por se tratar de uma ordem espontânea essa transmissão evolui conforme os agentes aprendem e geram conhecimento no processo de mercado mediante a tentativa e erro moeda é exemplo disso acho que eu dei exemplo da evolução da moeda desde moeda mercadoria até a moeda eletrônica vamos seguir falta pouco guys acho que eu vou ter que dar uma corrida aqui esse conhecimento que vai se aperfeiçoando continuamente ao longo do tempo real é uma condição inescapável para a existência de coordenação social entre diversas ações individuais portanto o sistema socialista não possui condições mínimas para um funcionamento razoável sob um ponto de vista dinâmico com a criação de novos conhecimentos que estão por surgir ou surgindo mas que não efetivamente foram criados se já é impossível para qualquer outra gente que não que está para tomar a decisão obter o conhecimento naquele determinado momento é ainda mais impossível para o órgão central além disso quanto maior o grau de coerção maiores obstáculos para a função empresarial coordenadora e maiores as dificuldades de obtenção de conhecimento pois menos conhecimento é transmitido o órgão central destrói a capacidade criadora de informação e além disso necessita de um crescente autoritarismo para garantir seu controle sobre os planos individuais então um sleeper slope um declive escorregativo que ele vai tendo cada vez menos conhecimento e ele vai de novo injetando de novo o incentivo contrário para que ele obtenha o conhecimento necessário vai ficando cada vez mais difícil vai gravando cada vez mais o problema e isso sim senhor Marx é um sistema autodestrutivo tanto epistemologicamente quanto ele contém os germes da sua própria ruína tá socialismo e liberdade são termos contraditórios em qualquer combinação e qualquer combinação entre três termos é um oxímono a falibilidade humana dos planejadores os órgãos centrais como já diria a escola de public choice são formados por seres humanos quaisquer e independente se são filósofos ou proletários tá Platão não é razoável esperarmos pela onisciência necessária para a obtenção do conhecimento disperso na mente de todos os indivíduos na sociedade em permanente alteração que é necessário para o seu sucesso na coordenação social além disso na posição de indivíduos com interesse próprio os próprios planejadores tendem a buscar seus fins particulares ou de grupos que eles favorecem tais como seus eleitores e não pretende o bem comum justiça social igualitária e quantitativa os planejadores sequer são cientes do seu próprio grau de ignorância e por ir no ânico que pareça quanto maior o grau de coerção aplicada maior o grau de ignorância que se encontram por mais bem intencionados os que sejam a ausência de coordenação aumenta gerando desajustes sociais que crescem progressivamente a atitude arrogante de pretensão de conhecimento característica de todos os sistemas de intervenção funcial produz uma série de problemas que inevitavelmente levam a fracassos o fracasso recorrente nas intervenções acabam servindo de pretexto para intervenções posteriores como falei agravando o problema e aí os efeitos obtidos são contraproducentes são opostos aos pretendidos como no exemplo do tabelamento que invariavelmente geram escassez no caso de um preço máximo sobre efeito no caso de preço mínimo pressões de quebra dos limites estabelecidos sendo no preço máximo pressões de alta preço mínimo pressões de queda e aqui eu já falei quanto a inibição do processo de criação de conhecimento esta também é um desincentivo a produção e geração de riqueza resultando em escassez e filas assim como a queda em sua qualidade decorrente do desincentivo a descoberta dos desejos efetivos dos consumidores já falamos disso essa escassez pode até passar de ser percebida em alguns casos porque ela precisa ser percebida pela sua empresarial e se ela vai ser impedida de existir ou fortemente influenciada pelo acesso de normas outros efeitos são as realizações de maus investimentos de desemprego isso daqui é questão de política monetária depois eu vou explicar isso melhor nas aulas sobre teoria austríaca dos ciclos econômicos mas também distorções estatísticas dados etc o efeito perverso decorrente do intervencionismo e até estrutural do sistema democrático isso daqui está no livro democracia o deus que falhou do ropa outra recomendação de leitura do mesmo autor democracia o deus que falhou é a corrupção que resulta da burocracia excessiva que caracteriza os comandos do planejamento central e gera demanda por facilitadores quando você cria dificuldade dificuldade é um obstáculo na obtenção de satisfação portanto ela é não satisfatória do ponto de vista dos agentes então você cria demanda por facilidades a margem da lei além disso esse efeito desincentiva a criatividade empresarial incentiva o uso do meio político de conluídos empresários com o estado abandonando ou colocando em segundo plano a essência de sua função social de transmitir conhecimento e coordenar planos ou seja a culpa não é do burguês malvadão mas dos incentivos do próprio sistema social democrático e não da economia de mercado carai tá doendo fiz um academia aí peguei pesado vamos lá isso corrompe o processo social espontâneo e o substitui por uma luta de poder como a OPA observa de modo que o governo necessita tomar recursos de pessoa para que se possa realizar suas políticas e que o sistema republicano democrático é necessário apoio das massas para se manter no poder como gestor da máquina pública a estratégia dominante nesse sistema de governo é dividir para conquistar e ocupar a mente das pessoas com ideologia de conflitos e lutas de classe e grupos para que possam exercer seus domínios sem que seus dominados unam forças contra eles por exemplo na família ideologias que querem quebrar a estrutura da família que querem colocar homens contra mulheres negros contra brancos enfim vários movimentos que são colocados inicialmente disfarçados para quebra de privilégios e universalidade de direito acabam lutando por revanchismo histórico e criam na terminologia de Mises grupos de interesse que vão buscar influência política e obter benefícios do dinheiro público público entre aspas o objetivo passa a ser de manter-se no poder para segurar privilégios esses grupos de interesse ou grupos de pressão são ideologicamente munidos através de movimentos que baseiam na ideia de luta de classe que é mascarada sobre disfarce de direitos iguais e universais por todos os indivíduos por todos os indivíduos em especial o seu grupo legisado historicamente que se levava das últimas consequências seria individualista e não um movimento coletivista identitário que reduz a humanidade do indivíduo a uma característica singular contudo não é isso que ocorre e tais grupos de pressão buscam privilégios igualdade econômica e revanchismo social sob o falso rótulo de igualdade de direitos o controle supostamente racional da sociedade e sua coerção crescente despertam por outro lado a revolta dos agentes e os induzem a desobediência civil aos comandos do órgão central principalmente no Brasil aqui que você vê que quarentena e lockdown não está dando muito certo mas tem um artigo também falando sobre erros no tratamento da pandemia em questão econômica eu não sou médico não sou especializado em medicina e não posso falar como médico eu falo como economista no artigo sobre a forma de ações ilegais ou a margem da legalidade da legislação vigente estimula a economia informal em setores em que a coerção é mais forte e o mercado cinza e negro no caso o mercado cinza à margem da legalidade e negro na ilegalidade os agoristas píram grande abraço para o Miguel além de bloquear a criação e propagação do conhecimento os entraves para a criatividade como o supra citado provocam atrasos econômicos culturais e tecnológicos assim como a ausência de acúmulo de capital na economia planificada impede que os recursos sejam disponibilizados para a melhoria dos processos produtivos e que se haja incentivo para isso devido aos desincentivos produtivos e bloqueios à propriedade dos recursos necessária para alocá-los para a produção de longo prazo através de processos mais indiretos e com mais etapas intermediárias que aumentam a produtividade tanto do capital quanto do trabalho por fim a imoralidade é inevitável o Ropa também fala isso no Democracy mas isso daqui eu peguei do Biratã em um sistema de incentivos tanto intervencionista quanto socialista diferendo apenas em grau que impede a acumulação de recursos e as atividades necessárias para a melhoria do padrão de vida pois o consumo é incentivado em detrimento de produção o meio político e seu vínculo hegemônico é visto como mais viável em relação ao meio econômico crucial para a prosperidade e ao agredir os direitos mais fundamentais dos seres humanos avita a sua dignidade gente desculpa a demora o objetivo vai ficar mais curto mas está com as duas horas de vídeo uma hora e quarenta e sete eu não vou cortar vou deixar tudo integral espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de se inscrever no canal seguir o Propriedade Privada TV se inscrever no meu canal dar like compartilhar eu estou vendo que o primeiro episódio dessa série deu muito mais engajamento até mesmo que minha série de microeconomia então eu fico feliz de ver que vocês estão gostando e nos vemos no próximo vídeo que vai ser a segunda parte dessa aula e aí a gente vai separar para evitar aulas de três horas essa daqui já deu quase duas então vamos evitar aulas de três fui